Ganhar a frenagem ali pra entrada do Mioli, olha o Fernando Júnior de quarto pra segundo, por fora! Ele ultrapassou o Ribeiro, já tem gente fora da pista, o Fonseca já foi pra fora da pista, o César Fonseca, segura César, segura, tá chegando a rapaziada da C250 aí. Olha só, houve esse distanciamento dos pelotões.